Valeu pessoal, beleza galera? Trazendo hoje pra vocês aqui no canal os seus amigos de Twins E hoje pra fazer a fuga do telhado que eu nunca fiz aqui no canal O jogo já lançou, pra vocês terem ideia, há mais de 3 anos, quase 4 anos se eu não me engano E essa foi a única fuga que até hoje eu não fiz, eu não sei porquê E pra dificultar ainda mais, vocês pediram no último vídeo pra me colocar com visitantes Então, esse vídeo aqui vai ser com visitantes, tá? Vou deixar no normal pra nós fazermos a fuga do telhado Então, seus alongas, bora lá Tomara que eu consiga, né gente? Porque vocês acham que quando eu começo a jogar aqui, vocês acham que... Ah, o Leo já sabe que ele vai conseguir, eu não vou, eu não sei se eu vou conseguir, cara Com visitantes são 4 me perseguindo, 4, vocês tem noção disso? Então, bora lá gente Tem que comer só, nós vamos fugir por aqui hoje, gente, eu nunca fiz essa fuga, tá? Nunca fiz essa fuga Por quê? Não sei também, mano Não faço ideia Bora lá, com muita perícia, hoje eu vou ter que usar toda a minha habilidade, hein? Hoje o Leozito vai ter que usar toda a habilidade dele que não existe Vou pegar essa dinamite, né? Se alguém vier fazer gracinha com o Leozito, isso aqui já vai tomar uma dinamitada na cabeça, moleque Ó Revolver Ok Dinamite hoje vai ser minha aliada Calma Calma Vou abrir as celas Por que você vai abrir as celas, Leo? Não sei também Abre a churrasqueira Sim, meus amigos, temos uma churrasqueira aqui na prisão, você não sabia disso? Agora você sabe Vou tentar dropar isso daqui lá embaixo Já faz um barulhinho lá também, né? Alguém já vai já Já vai cair lá já Deixa aqui aberto Vamos pegar isso aqui Não vou nem pegar isso aqui, né? Só se eu tiver que usar lá em cima, né, mano? Pode ser que eu tenha que usar lá em cima, é verdade Ó, alguém já caiu Nossa, caiu o Bucky e a Granny, velho Caiu os dois Só tá só o Bob e o Grandpa agora Uma das coisas também muito legais, pessoal Que eu vi lá Nessa versão aqui de Tetuins pra PC da Buttery É que tem como você adicionar várias coisas extras, mano É... Eu vou mostrar pra vocês aí nos próximos vídeos Aí vocês vão ficar de cara, velho Com as coisas que dá pra fazer Tem uma pasta lá Que chama Extras E que dá pra você Ativar várias coisas, tá ligado? Muito bacana mesmo, cara Nossa, vocês vão gostar muito, cara Gente, já vamos entrar aqui Ó, o Grandpa chamando a véia O que nós temos ali Essa aqui é pra usar lá embaixo, né, mano? Puxa, eu podia ter trago a tábua, hein? Caraca, que mole que eu dei, hein, cara? Nossa, eu já podia ter trago a tábua, velho Nossa, dei muito mole, cara Acontece, né, cara? Acontece nas melhores famílias Acontece nas melhores famílias Não, era pra acontecer, né? Mas acontece, né, velho Vou fazer o quê? Ó, coisa do diamante Eu vou levar isso aqui Que a gente vai ter que montar muito revólver aqui, tá? Padrão Ai, meu Deus Calma Calma O bom é que se um me vê Ele não chama os outros, tá ligado? Isso é bom Tem que ter aqui de uma vez Até que eu tô jogando bem Ah, e outra coisa que eu vou tentar fazer aqui Que o pessoal Me critica muito, né? O pessoal fica falando assim Ah, Léo Você não consegue completar sem a máscara da Slendrina Vou tentar aqui dessa vez, gente Dessa vez vai ser sem a máscara da Slendrina Ó, já vamos colocar isso aqui já Puxa, já podia ter subido com a tábua, né, mano? Da hora, né? A lanterna acende automaticamente Quando a luz acaba, velho Isso é muito da hora Ó, vou aqui lá Ok Ó, agora vai dar certo Agora vai dar certo O que eu vou fazer aqui, ó Vou pegar a tábua Vou apagar a luz E vou subir Padrão lá, já sei Antes de apagar aqui, gente Pera aí Então um pouquinho o volume Tava muito baixo pra mim, mano Senão eu não escuto onde eles estão Se eu não escutar os passos E eles falando Eu não sei onde que eles estão Agora, agora já vou subir com a tábua na mão, mano Obviamente ninguém me vê no escuro aqui Eu espero Muita calma Muita calma Muita sabedoria Ai, que susto do caramba Puxa vida, foi mole Caraca, que susto do caramba, mano O Buck me pegou na escada, mano Puxa vida, assusta do caramba, velho Chave azul, gente A chave azul lá de cima do telhado Eu não sei Nem qual é a cor da chave lá de cima, velho É azul ou é verde? Eu não sei, velho Ainda bom que não tem dinamite aqui Tá, dois aqui eu já consigo levar, né? Porque eu vou fazer barulho Ó Dois aqui eu já consigo levar Daí eu não sei Se é a Granny E o... 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 O Coisa vem pra cá Entendeu? Nossa, veio todo mundo Vem os três, mano Caraca, o único que não escuda É o Grandpa, mano Toma Vai ser três Meu Deus Ah, mano É sacanagem É sacanagem Abriu Falou Falou que... Aham Aham, meu querido Você não me pega aqui, não Você não me pega Ó, tem duas chaves aqui, tá? Vai ser uma das duas Vai ser uma das duas Ô Plasma Gun Plasma Gun é uma boa, hein? Plasma Gun é uma boa, hein? Não vou mentir Gente, eu precisaria muito... É isso Não é isso Caraca, qual que era o padrão, mano? É o contrário Caramba, qual que era o padrão, velho? Olha aqui, Grandpa Olha aqui, Grandpa Caraca, o véio é cego, mano Meu Deus Esse velho é cego Esse velho é cego Ah, não é possível Velho é cego, velho Ah, agora você me viu Agora você me viu Gente Ah, eu aqui Isso Uh Ah, gente Cadê os outros? Cadê os outros? Tem gente que não acha que eu não sei disso daqui Desse easter egg, né? Ah, mano Caraca, eu vi o padrão lá Mas eu esqueci, guys Ai, meu Deus A Granny Caraca, eu tava indo tão bem, velho Calma, ainda tô bem Ainda tô bem Ainda tô bem Munição Preciso montar arma, hein, cara Preciso montar muita arma Eu vou usar o pé de cabra, mas Ai, meu Deus Léo Calma 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 Que eu não sou bobo Calma Dá pra me enganar os três, né? Porque os três vêm com barulho Dá pra me enganar os três Dá pra me enganar os três Calma Calma, Léo Calma, Leozitos Dá pra me enganar os três Vai Vai, tem os três ali Alô Fique cuidado, gente Até pra pular aqui Tem que saber pular, mano Ai, caramba Vou ter que pegar isso, né? 14, 13 14, 13 14, 13 Plasma Gun Ai, caramba Daí os opé de cabra ali, hein 14, 13 14, 13 O ruim da arma de plasma É você ter que Carregar a parada Tá ligado? O ruim é você ter que carregar É isso daqui, ó Ai, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Nossa Vou ter que achar uma dinamite 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 Dinamitezinha 14, 13 é o código 14, 13 é o código Gente, fica pelo tempo Do corpo Vai subir, vai subir Vai subir Mentira Não subiu Nossa Véi, foi pra lá Pra onde eu preciso ir, mano Meu Deus Gente, tá Vou pegar o negócio do Chave lá de cima, né Pra gente pegar o diamante Aqui nessa parte aqui Vai ter o quê? Ai, meu Deus O Bob também desceu Ai, a última parte do revólver E agora, gente E agora? Calma No No Calma Fica atrás dos três pra cá, né Fica atrás dos três pra cá Calma A grande Ela largou a armadilha ali já Bem a cara dela Calma, gente Calma Calma O grandpa Que eu não sei se ele vem Aonde Todos estão Tá ligado? É, Granny Cadê o Bucky? Cadê o Bucky? Cadê o Bucky? Tá faltando o Bucky Tá faltando o Bucky Isso, garoto Toma Não Meu amigo Meu amigo Gente, o diamante é nosso O diamante é nosso Vou ter que trazer o diamante pra cá, né, mano Eu não vou nem trazer Eu vou deixar ele aqui mesmo Já que a fuga vai ser por ali, né Ai, meu Deus Calma Ali eu vou precisar de uma chave Calma 14, 13 Ou se é 100 Oh, meu Deus Oh, meu Deus Sai 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 Não é possível, velho Ficou todo mundo caído ali, cara Ai, deve ter sacanagem Deve estar De sacanagem Bom, eu já vi Que lugar útil Não muito útil, né, mas Ai, põe o tal Boa Gente, gente Gente, gente Gente, gente Estou dando mole, hein Estou dando mole Preciso de uma adenamite Preciso de uma adenamite agora Ah, mentira Mentira que você não abre a cela, né Ah, não é possível Moleque Descobri esse esconderijo Agora, velho Descobri esse esconderijo Agora é um susto, mano Olha a ponta da bengala Do véio ali, mano Meu querido Gente, eu estou indo bem Estou indo bem Cadê o pé de cabra? Preciso do pé de cabra Padrão, 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 padrão Padrão Boa, viu, padrão Viu, padrão Viu, padrão Viu, padrão Ai, meu Deus Errei 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 Calma Calma Eu vi o padrão Cara, eu tenho certeza Que o padrão era isso Mas não está indo Ou será que é aqui, ó Ah Era aqui Era do meio Boa Pior que está todo mundo Aqui em cima, né Tá O que será que tem aqui dentro? Quatorze Treze Boa Ah, mano Chave vermelha, velho Não quero essa chave, cara Não quero essa chave, cara Ainda bom que aqui dá pra mim ver, ó Lá fora, né Tem horas Que eles vêm aqui em cima dormir Já viu? Ou será que não? Não sei se eu estou tendo um déjà vu disso Tá, gente Estou com duas coisas Muito importantes Ah, calma Tem que ir assim, ó Ah, mano Mentira Não, na moral O velho não escuta, não Mas o velho enxerga Que não é uma águia, moleque Grandpa Olhos de águia O velho não escuta, não Mas ele vê, meu querido Longe Quinze quilômetros Caraca, mano Vai embora o velho Muxo Que me persegue Insuportável Nossa Se eu pegar arma de plasma Meu querido Gente, eu deixei o pé de cabra Onde, velho? Deixei o pé de cabra onde? Deixei o pé de cabra aqui Não foi? Não foi aqui mesmo Vou descer com ele já Descer com ele lá Que eu vou pegar a última parte do revólver Ah, Léo A máscara da Slendrina tá ali, ó A máscara da Slendrina tá ali Só que eu não vou pegar, né Porque os inscritos acham Que eu não consigo completar o jogo Sem a máscara da Slendrina Eu já vi pra vocês Ele não consegue Ele não consegue Meu querido Eu consigo Eu consigo completar Até na dificuldade máxima Só que eu vou ter que ficar um mês Sem postar vídeo Porque eu vou treinar todo dia Você vai ver se eu não vou conseguir Um dos únicos motivos De eu não sair fazendo os vídeos assim É por causa disso, pessoal Porque Isso daqui é treino É treino, tá ligado? E como eu gravo vídeos todos os dias Crio conteúdo de vários jogos diferentes Eu não tenho tempo pra parar e treinar Entendeu? Agora se fosse pra mim treinar Todo dia treinar, treinar Ah, cara Eu consigo Tenho certeza que eu consigo Não tenho dúvida nenhuma Mas a gente ainda vai fazer Algumas coisas mais difíceis Quero ver se eu faço uns desafios Em Tetuins pra vocês Ai, mano Caraca Eu não vou conseguir sair desse banheiro aqui nunca A gente vai se imaginar Uh, uh Meu querido Tem ninguém aqui não Tem ninguém aqui não Tem ninguém aqui não Vai com essa marreta pra lá Vai com essa marreta pra lá Isso Opa, desceu dois Desceu dois Não, desceu um só Que que é isso? Que que é isso? Fica com isso aqui na mão, mano Fica com isso aqui na mão Que eu não quero perder o pé de cabra Eu quero pegar a última parte do revólver Olha, tá com fome Tá com fome Igual o avô dele O que que será que A Granny e o Grandpa São deles, mano? Gente, eu não vou sair do armário não Vou passar o vídeo todo dentro do armário Impossible, né? A dinamite Dentro da bairra não faz barulho Vocês viram? Olha Nossa, agora é assim a minha chance De matar todos Ele e o Grandpa Tá dormindo Vamos sempre dormindo, né, mano? Vamos sempre É a cara dele, velho É a cara dele Tá dormindo, mano Ó, vamos fazer todos virem pra cá Todos três Quem sabe eu já pego até o Grandpa aqui, né, mano? Quem sabe eu não dou essa sorte, não é mesmo? Vamos, queridos Vamos! Bucky Vamos Bob Da véia Isso Ó, toma Ai, meu Deus Nossa, fiquei preso, gente Puxa, poderia ter ido o Grandpa junto, hein? Já desceu? Puxa, a vida já desceu, mano Calma Passou Ai, véio, otário Vai, véio, otário Agora vocês vão ver só, mano Ah, ele não escuta, né? Então, GG Se ele escutasse aqui Eu estaria com medo Mas como ele não escuta Pronto, agora eu não uso mais o pé de cabra, não Bora, gente Bora pular, né, mano? Bora pular Que o pessoal do canal aí falou que joga pulando, mano O pessoal do canal aí falou assim Ah, eu só jogo Detuins pulando Nossa, com o revolverzinho Agora vai ficar GG demais Nossa, com o revolverzinho Agora só falta pra mim aqui Só pra ficar perfeito Só Eu Eu Encontrar bandagem Porque olha como é que tá a minha vida Opa Sério que você vai estragar meu rolê? Sério que você vai estragar meu rolê? Toma Eu tenho a peça Ah, eu tenho o negócio Tem que pegar o negócio de lá, né? Gente, tá faltando o que aqui pra mim? Tá faltando só Calma, tô até com medo Calma, Granny Granny vindo ali Granny vindo ali Vai Valeusitos Valeusitos Entrou Boa 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 Tá faltando aquela chave Que deve tá lá com Com O besouro Né? Eu chutaria E Pra me pegar a Mona Lisa E abrir a saída lá de cima Gente, aqui agora tem que ter muita técnica, hein? Ó Calma, ninguém me viu Ninguém me viu Se eu não precisar gastar munição, melhor ainda Ah, se eu não vai ficar parado aí não, né? Se eu não vai ficar parado aí não, né? Eu tô até com medo de usar a arma de plasma Porque ela é muito potente, velho Claro que serve Um garoto Ai caramba Baleio em todo mundo, mano Nossa, o bom é que O bom é que Uma caixa de bala Você carrega o negócio todo, tá ligado? Aí vem Toma também Bom, é que uma caixa de munição carrega tudo, tá ligado? Aí facilita muito, velho Gente, eu juro pra vocês que eu queria encontrar a bandagem, cara Eu não estou me sentindo seguro com essa vida Vocês acham mais divertido, né? Jogar com visitantes ou sem visitantes? Eu acho que com visitantes é mais divertido, velho Apesar de ser mais difícil, eu acho mais divertido Opa Sabemos, Monalisa Ah, eu tenho três munição Calma, tem que jogar com sabedoria Martelo eu vou usar Falaram pra mim também Que o martelo Ele tem a mesma funcionalidade É... Já posso abrir a saída lá em cima e pegar a Monalisa Ai, tá faltando a água, hein? Tá faltando a água pra gente pegar a moeda, cara Falaram pra mim que o martelo Ele tem a mesma função Do... Pé de cabra, cara Eu não sabia disso, não Eles que falaram pra mim, ó A Monalisa Arma na mão, vai ter jeito, né? Tá A última coisa que eu preciso deve estar lá no besouro Calma Tá, passa sem morrer Tem todo mundo aqui de cima, velho Dinamite Eu preciso de dinamite, hein, mano Preciso de dinamite Vou levar lá pro besouro Acho que é medo que eu tenho de pular errado Na versão de celular eu sempre pulava errado Sempre, sempre Ok Boa Boa Ai, meu Deus Calma Calma, Leozitos Três eu sei que desceram, né? Perfeito Ah, brinca, né, mano? Gente, calma 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 Calma, que eu não preciso matar eles, né? Só trair eles pra cá Ó Os três ali Tua luz Meu Deus, tava os três lá, tava os três lá, não sei Gente, calma Preciso de dinamite no besouro Já no peito Já no peito Já toma no peito Meu Deus Onde que eu vi dinamite, velho? Eu não lembro onde que eu vi dinamite Eu tenho medo de ir lá no... Gente, calma Calma Aqui embaixo eu não vi, né? Preciso... Ah, o negócio da... É, isso mesmo Caraca, mano Calma, tô nervoso Nervoso Estou nervoso Munição Onde que eu vi munição? Não sei também Gente, com isso daqui eu não mato o besouro, não, hein? Com dois tiros eu não mato o besouro, não Eu tinha visto mais uma dinamite, cara Só que eu não lembro onde Munição aqui Eu preciso de quatro, né? Caramba, velho Onde que eu vi dinamite, mano? Gente, eu não vi dinamite Eu não vi dinamite Vem, querido, vem Toma Quatro tiros eu acho que eu mato o besouro, hein? Quatro tiros eu acho que eu mato o besouro Quase certeza Eu acho que essa dinamite aqui Ser GG demais Quatro tiros eu acho que eu mato o besouro, gente Não é possível, né, mano? Não é possível que esse besouro também É tão resistente assim, velho Acho que quatro tiros eu mato ele sim Vai, eu vou arriscar Vou arriscar, gente Vou arriscar Aquela parada pra mim Tirar a água lá da moeda Tá aqui embaixo Eu vou pegar ela Vou subir E... Vou lá desligar a luz Preciso desligar a luz? Acho que não, né? Vou desligar a luz, não Pego a moeda E GG, mano A chave de fenda já tá lá em cima Quadro Diamante Só escapar, moleque Só escapar Não vai ter erro, gente Quatro tiros tem que matar esse besouro Pelo amor de Deus Aqui, ó Tá aqui mesmo Tá aqui mesmo Não é possível, gente Deixa eu ver Um Dois Três Três tiros mata Três tiros mata Três tiros mata Dá mais um de misericórdia aqui Olha só Caraca, mano Que besouro sinistro, velho Nunca vi um besouro assim, não, mano Troço feio do caramba, velho Bicho feio do caramba Gente, eu tenho pavor de inseto, mano Pavor de inseto Qualquer coisa que voa Eu tenho medo, mano Qualquer coisa que voa Eu tenho medo Bora Pode escapar Se eu tivesse aqui Na vida real Encontrasse um besouro Desse tamanho Meu querido Eu ia travar, velho Eu não ia conseguir fazer nada Eu não ia conseguir fazer nada Meu querido Você é louco Ai, caramba Calma Calma Gente, calma Quero morrer de queda, né Caraca Aqui é difícil de pular, mano Pra pular agachado não dá Boa Mentira Toma Ai, me ferrei Cozinha, munição Munição, munição Boa Uou Gente, boa Boa GG GG Fuga aqui é nossa Fuga aqui é nossa Ih, caraca Tá todo mundo lá Oh my gosh Fuga aqui é nossa Fuga aqui é nossa Tá lá Tá lá, Brasil Tá lá, Brasil Fuga aqui é nossa Fugindo Da prisão Dos gêmeos Sem usar a máscara Da Slendrina Como os inscritos do canal Tanto pedem pra me fazer Não é mesmo Como nosso amigo Joãozinho Falou que eu não consigo Ah, moleque Quem me viu Quem me viu Quem me viu Quem me viu em cima Quem me viu em cima Moeda Moeda é só subir Boa, só subir Só subir Aqui não tem erro Não tem erro Tem uma bala pra cada um Meu querido Ó Tem uma bala pra cada um Vou dar uma bala em cada um E vou subir lindo Vou subir lindo Vou subir lindamente Breni Breni Toma Bob Bob, essa bala aqui Tá com o seu nome Toma Mais quem? Mais quem? Cadê? Cadê o outro? Toma Vem, Grandpa A última Toma Isso, meu querido Bora Dropa a arma Você não precisa mais E There we go Lindamente Lindamente A chave Puxa a vida chave A chave azul Tá lá, moleque Chave azul A outra chave do esgoto, né? Tá lá, meu querido Uh Tá aí, meus amigos Fugindo da prisão Dos gêmeos Com visitantes Sem usar A máscara Da Eslendrina Muito bacana mesmo Velho Essa versão de PC Tá incrível, gente Bom, meus amigos Então Esse daí foi o vídeo Tá a primeira vez Que eu faço essa fuga Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Comentem aí embaixo De que vocês acharam Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Para todos vocês Falou, valeu E tchau Tchau